Bom dia a todos, gostaria de deixar aqui um versículo bíblico, onde a palavra do Senhor ela diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual Ele o elegeu. É muito importante estarmos aqui neste momento, né, festejando a emancipação política do nosso município, mas o que é ser emancipado? O que é ser livre e independente, enquanto nós muitas das vezes nos apanhamos aprisionando as nossas próprias mentes e assim vamos vivendo, vamos levando a nossa vida na dependência um do outro e não analisamos que nós somos independentes, somos livres para trilhar a nossa vida, para fazer o que há de melhor para nós e para o nosso próximo, isso é ser independente, isso é não ser manipulado pelos outros, aonde o meu, o meu interesse maior é que eu seja visto acima de tudo e de todos, eu só sei que há um que é acima de tudo e de todos, que é o Deus Todo-Poderoso. Então neste dia, nesta data em que nós nos deslocamos de lá daquela praça, de ano em ano e viemos para aqui, a gente tem que vir com um sentimento de emancipado, um sentimento de independente, um sentimento de livre, porque só assim quando nós nos livrarmos do nosso cativeiro mental, nós entenderemos que ninguém é melhor do que ninguém, que eu não estou aqui na autoridade de vereador para poder pisar naquele que está lá embaixo, fico muito triste quando eu vejo falar em oposição, quando se faz uma oposição inteligente é para melhoria, mas quando se faz uma oposição ignorante, idiota, é só para derrota de um município. E não é isso que é uma pessoa emancipada politicamente, não, eu tenho que pensar no bem comum de todos. A Guarda Municipal tem que interagir com a Polícia Militar, a Polícia Militar assim dá o seu melhor para o município, melhor para o município onde ela trabalha e assim será visto no Estado no qual o representa, isso é ser emancipado, isso é ser independente. E nesta manhã eu deixo uma mensagem para todos que aqui se encontram, se liberte do cativeiro mental, porque só assim seremos independente, porque nós não avançamos mais. Ontem eu vi um pronunciamento onde a pessoa dizia que aqui em Itaparica bem pouco se evolui, mas a evolução está dentro de mim, basta que o outro também queira evoluir. Aí veio falar dos filósofos, cadê Sócrates, cadê Aristóteles, cadê Pitágoras, não tem, mas você é um Aristóteles, você é um Pitágoras, basta querer, basta botar suas ideias em prática, quer expandi-las, aí sim você será independente. Nesta manhã de 25 de outubro, aonde comemoramos o aniversário da ilha de Itaparica, bem, esse presente é esta cidade, que sempre merece o melhor de nós. Quando nos libertarmos deste cativeiro e dizer que Itaparica é maior do que todos, aí sim teremos uma cidade verdadeiramente emancipada, teremos uma cidade verdadeiramente livre, que não tem dono, tem administradores. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado.